Não Posso Viver Sem a sua mão amiga, nele eu respiro, me fogo e existo, toda a minha vida, ele tem sentido, por isso não, 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 não posso viver, não posso viver sem Jesus. Não, 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 não posso viver, não posso viver sem Jesus. Se Ele está comigo, nada perderei, Ele é meu abrigo, o mal é vencerei. Tudo que eu faço, vem a sua mão, Ele me chamou, eu era um campeão e por isso não, 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 não posso viver, não posso viver sem Jesus. Não, 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 não posso viver, não posso viver sem Jesus. Oh, 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 oh Glória 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 Eita Deus